o pica de cristal, você não é um cabelinho de sedoso, você não aguenta o bebo pega, vem então, eu vou dar, hein, eu vou dar, você tá moscando, eu vou dar, eu vou dar, hein, ó, fingi que fui, não fui, eu vou, hein, não fui nada, olha, ele mais fala do que tudo, olha, toma filha da puta, toma filha da puta, você é meu irmão, relaxa que o pai segura, relaxa que o pai segura, deixa eu vir, deixa eu vir, vou ao seu, vou ao seu, um, dois, ao terceiro, vou ao seu, nossa, se acertar mais não caiu, não ao seu, E aí moleque, esse aí é um ponto pra, ô Jeronimo, esse é um ponto pra cada um, é um ponto pra cada um, é um ponto pra cada um, não é um ponto pra cada um, galera, é 5 a 3, 5 a 3, aí, bom, não, o é 6 a 3, ou é 5 a 2. Vai lá, você quer ir? Você falou que ele...